Senhor, entrego-me a Ti Sigo sempre assim Ouvindo o Teu falar Senhor, abro-me em fim Vivas dentro em mim Ensina-me a orar Quero tanto Te amar Preciso enraizar Em Ti meu coração Senhor, ouça-me então Nessa comunhão Teu nome invoca O momento íntimo, doce Onde ocorre cura da nossa alma Onde nós podemos exercitar o Espírito Somos alimentados, supridos, nutridos Peço agora Teu perdão Quero tanto Te amar Quero tanto Te amar Preciso enraizar Quero tanto Te amar Preciso enraizar Preciso enraizar Teu nome invoca 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 Invoca